No programa Glamour desta terça-feira você confere o quadro Nutrindo. Raiar a forceline diretamente do armazém Fit Store nos repassa uma receita pós-treino para que você possa turbinar os seus rendimentos pós-atividade física. E na sequência você revê um bate-papo muito interessante com a cabeleireira Amanda de Areton que foi até a Rússia aperfeiçoar suas técnicas em penteados. É tudo isso hoje a partir das 21 horas e eu te espero através do site, aplicativo ou Facebook da GEMTV.